A gente tá saindo aqui de Aruanã, uma cidade que ficou no corredor da onça E olha só quem que tava atravessando a estrada Esse carinha aqui junto com a mãe E ele ficou pra trás, então a gente pegou ele aqui E vai colocar ele no caminho pra seguir com a mãe e seus outros 20 irmãos Vai lá, filhote Vai lá embora E olha que legal a vocalização dele Agora minha mãe volta e pega todo mundo Porque a sorte é que o caminhão não atropelou, né? Vinha um caminhão e vários carros E aí se separou da mãe e ficou um filhotinho pra trás E tem vários outros E eles correram, mas pro pouco não atropela todo mundo Muita sorte Vamos lá sair com a mãe